A reunião aconteceu na sede do Palácio das Esmeraldas e contou com a participação de representantes do setor produtivo. Segundo a Associação dos Logistas da Rua 44, o comércio vai ter que fechar. Entendemos que é natural que possamos atender o governo, a partir de quinta-feira amanhã será fechado e vamos entender que em 15 dias possamos resolver esse problema e reabrir com mais força total. De acordo com o representante dos lojistas do maior shopping do estado, todos os shoppings de Goiás vão ter que fechar as portas. Só poderão funcionar os supermercados e as lojas de alimentação que tenham delivery. Quem tem delivery e a cozinha matriz é dentro dos shoppings, as pessoas vão continuar produzindo e vão continuar entregando produtos para a população. Aqui é 100% fechado, 100% fechado para a circulação de público. Então, entendeu? Então não é só a praça de alimentação, é todo o shopping. Horas antes da reunião, a Secretaria Estadual de Saúde já tinha publicado uma nota técnica recomendando o fechamento do comércio, shoppings, academias, bares, restaurantes, feiras e cancelando eventos religiosos e entrevistas coletivas. O decreto proibindo o funcionamento dos estabelecimentos comerciais deve ser publicado pelo governador Ronaldo Caiado nas próximas horas com validade a partir de quinta-feira. A duração inicial seria de 15 dias, podendo ser prorrogado de acordo com a evolução do coronavírus aqui em Goiás. O prejuízo para o comércio ainda não foi calculado. A gente está falando de 15 dias, né? Então se a gente for levar o pé da letra é pegar o que a gente fatura por mês e dividir por dois. Na região da 44, os lojistas pediram compensações enquanto as lojas estiverem fechadas. Nós precisamos, além não só de fechar, nós precisamos ter do governo alguma contrapartida. E além disso, também ter do governo do município e até o estadual uma segurança mais aguerrida lá na região da 44 para evitar que o ambulante tome conta.